Após o câncer de mama e o câncer coloretal, é a doença que mais acomete as mulheres no Brasil e também é a quarta causa morte de mulheres no Brasil. Ele tem uma evolução lenta e por isso é assintomático. Aí a importância de se recorrer aos exames preventivos, os exames de papanicolato, que são os exames de análise das células epiteliais do colo do útero. Está indicado o exame de preventivo para as mulheres que já iniciaram a idade sexual na faixa etária de 25 a 64 anos. Por quê? Porque abaixo dos 25 anos, se acredita que as lesões que são causadas principalmente pelo HPV, que é o papiloma vírus humano, se elas forem acompanhadas, elas possivelmente terão uma remissão espontânea. E as que não tiverem remissão espontânea, então elas têm indicação de serem retiradas. Então, é um câncer que na sua totalidade, quando identificado de forma precoce, ele é possível de detecção, tratamento e de cura. Existe como uma forma de prevenção, e que se iniciou recentemente, a vacina contra o HPV, que é o papiloma vírus humano. Essa vacina está indicada para crianças que ainda não iniciaram a sua vida sexual de forma preventiva, preventiva, o que reduz em mais de 90% as lesões genitais no futuro, e também reduz em mais de 70% a possibilidade dessas pessoas desenvolverem o câncer de colo de útero. Então, está indicado para meninas, na idade entre 9 a 14 anos, e para meninos, na idade entre 11 e 14 anos. As mulheres e as pessoas que têm útero devem procurar as unidades de saúde ou os consultórios onde são realizados os exames preventivos a cada 3 anos, desde que nos últimos 2 exames anuais não houveram alterações e não houve necessidade de seguimento. As pessoas gestantes, as mulheres gestantes, devem seguir com os seus exames de rotina. E as pessoas que são portadoras de HIV ou imunossuprimidas, devem ter um cuidado um pouco maior. Devem realizar os exames anualmente, após dois exames semestrais seguidos negativos. Se estima que existam 15,38 casos para cada 100 mil habitantes. E durante a pandemia de Covid-19, por conta do isolamento social, houve uma redução de aproximadamente 29 a 30% de não realização desses exames, o que, de sobremaneira, irá aumentar os casos não diagnosticados. Por quê? Porque se diagnosticados precocemente, nós temos uma capacidade de identificar, detectar e tratar. E se não detectado, o câncer evolui de forma lenta, e nós vamos ter o diagnóstico de uma mulher que não está em condições de fazer os tratamentos precoces. Então, vai ter que recorrer a tratamentos mais invasivos, como a cirurgia, como a radioterapia, como a quimioterapia. Como se trata de um câncer que é facilmente tratável por uma técnica diagnóstica simples, nós convidamos todas as mulheres a comparecerem aos serviços de saúde para realizarem os seus exames. Legenda Adriana Zanotto